E agora com vocês, no palco do rival, Maybe Love. Maybe Love, teu nome me inspirou dor, me inspirou perigo, medo. Qual dessas versões você assume? Pouco de medo, Maybe. Eu queria agradecer a minha estilista. Mentira. Porra, todo mundo vai chegar aqui e agradecer a estilista? Down, to down. Vai, então, fica down agora, tá? Fica no personagem, depois você se descontra... Desconstrai! E depois você... É, porque aí é a revelação. Fica agora down. Aí depois você vai se mostrar a outra pessoa quando você falar comigo e vai conquistar as pessoas, tá? Mais ainda. Então tá, agora com você no palco do rival, Maybe Love. É, mas... 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 Rua de piscão, nova de paixão Vai para a minha vida, sim! O que eu fiz, eu vou tentar melhor do que já fiz Esteja o meu destino que estiver, eu vou buscar a sorte e ser feliz Tudo o que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar Me dá toda a coragem que tu quer, que não me faz forças pra lutar Vamos com você, nós somos divertidos, pode crer Vamos com você, nós somos divertidos, pode crer Vamos com você, nós somos divertidos, pode crer Lua de cristal, que me faz sonhar, faz de mim estrela que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão, faz da minha vida cheia de emoção Lua de cristal, que me faz sonhar, faz de mim estrela que eu já sei brilhar Lua de cristal, nova de paixão, faz da minha vida cheia de emoção Lua de cristal, que me faz sonhar, faz de mim estrela que eu já sei brilhar Bravo! Bravo! Bravo, meu irmão!